Quero uma salva de palmas! Arrasou! Mais uma vez! E por que voltou pra cá, Idi Amin? Acabei de descobrir que posso ter um filho bastardo nesta terra. Quanto tá pagando de pensão pra mãe? O rei não paga pensão a ninguém. Não paga pensão há 30 anos e voltou? Você é um trouxa. Oi, eu sou o rei aqui em Joffert. Você é o herdeiro do trono de Zamunda. É, é meu filho. Tu era tipo o príncipe de Wakanda. Wakanda é um lugar fictício. Nem pra todo mundo. Zamunda é uma nação de verdade. Eu não quero esmolar, não. Espera um pouco. Vou fazer a amar! Ei, garoto, beleza? Percebam o filho do rei Akin da América. E a Amazona. E sua Amazona. Filhas, o seu irmão. Que fofa! Perdoa eu transar com o teu homem. Aconteceu antes de nos conhecermos. Você também não é o primeiro homem com quem eu estive. Isso, você também. O que foi que disse sobre homem? Sempre achei que a Nika ia ser a rainha. Mulheres não podem governar Zamunda. É a lei. Já ocorreu a você que talvez a Nika quisesse ser a sua herdeira. Você ousa me banir do meu próprio quarto? Tudo bem, Akin? Estou apanhando de todos os lados. Eu decepcionei minha família. Você deve ser forte. O General Issy só espera a chance para tomar Zamunda. Mais um pouco. Eu quero uma salva de palmas. Gostei. Mais uma vez. Manda ver no saco. Eu devo admitir. Os seus modos e seu estilo são estranhos por aqui. Mas estou impressionado. Isso aí. Agora, repete aqui. E aí, bro? E aí, bro? É a bola de bro. É a mãe dele. Então não é para dizer... Não, não. É a mãe dele. Está quase pronto para se tornar um príncipe. Como assim quase? Chegou o momento. A circuncisão cerimonial. Tragam o facão real. O facão? Vão afiar a sua lança, garoto. Jogos elaят. Tragam o record. Papo Cé loco, vacanãs na benchmark. Tragam o tên. Obrigado.